E aí pessoal, estamos chegando aí em Planalto, já estamos entrando no perímetro urbano. Aí pessoal, já vamos conhecer a cidade com um robô aí ó, cheio de peças aí. Entrando na cidade de Planalto, Rio Grande do Sul pessoal. Gente, eu estou amando ver uma quantidade de pé de fruta que tem aqui gente. Não é amor? Muito, é pomar né amor? É plantação, são grandes plantações de laranja. E acredito que tem muito outro tipo, e muita uva né? Sim gente, imagina aqui na época de uva, que não está bem ainda na época né? Não está ainda um tempo forte mesmo, é por Natal daqui quase um mês, em janeiro e tal. Eu não sei bem certo, mas é essa base, a gente sabe né? Que em Natal já tem uva. Mas tem algumas qualidades que já está madura, que o povo já está colhendo em alguns lugares, comercializando né? Sim. Umas mais antes, outras mais tarde. Mas para mim é muito alegria estar aqui dentro de Planalto, Rio Grande do Sul pessoal. Depois de ter deixado o Rio Grande por quase 40, 15 anos, estou voltando aqui rever as cidades gaúchas. E eu estou aqui dentro de Planalto e depois a gente vai para Alpestre e aí vamos ver que Deus prepara né? Talvez a gente vai para Nunoay, Passo Fundo, sei lá, vamos percorrer um pouco o Rio Grande aí. Vamos ver que dia nós temos hoje, hoje é dia. Gente eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui para me colocar no pedestal, porque o celular está na mão e a rua está bem complicada aqui. E aí pessoal, estamos aí dentro de Planalto né? É, estamos entrando na cidade de Planalto, Rio Grande do Sul e quero mostrar um pouquinho da cidade para vocês, porque vai ser mais uma passagem né? A gente não vai parar por aqui. Na verdade é hora de parar pessoal, temos que achar um posto de gasolina para encostar nossa van e posar, dormir né? Mas não sabemos aonde tem esse posto. A moto que é não, tinha visto lá gente? Acho que eu tinha visto sim, porque eu tinha visto você faz tempo. Então pessoal, a gente vai tentar achar um lugar para dormir, encostar a van, já é tarde. E a gente não quer ficar rodando de noite pelas estradas aí e a gente precisa achar um lugar para posar. Eu não sei se indo para o lado de Alpestre, a gente vai achar um posto grande, 24 horas, eu com certeza não tem. Aqui dá para perguntar né mano? Tem um posto de gasolina aí dá para perguntar se tem algum posto 24 horas onde a gente possa dormir, encostar a van, pernoitar né? Dá para perguntar para o frentista aí. Cadê o frentista? Deve ter alguém por aí. Ou esse tem lá. Frentista é moça. Aquela loira aí. Boa tarde. Pra vocês. Você sabe dizer para nós se tem algum posto 24 horas, posto que não fecha a noite por aí para a gente postar a van para pernoitar? A gente não conhece nada, a gente não tem de noite. Que tenha pátio e tem segurança ali detrás. Os outros é tudo de cidade e não tem pátio para estacionar. Ah, aquele que passamos ali atrás. Isso, tem pátio e tem segurança ali no posto. Tá jóia. Muito obrigado. Não fica 24 horas, mas tem gente que fica no posto. Tá bom. Valeu. Obrigado. É bem tranquilo, a cidade é bem calma. Não tem ninguém assim de frente. Nada, nada, nada. Ainda mais tem segunda, terça hoje né? Terça. A cidade é a quarta tranquila. Tá jóia. Qualquer lugar é um lugar. Aqui é uma cidade bem calma. É tranquilo né? Sim. Essa cidade que foi minha vizinha, nasci em Alpesta. Só que fui embora muitos anos. Estou vindo lá das lado de Curitiba. Sim. E daí a gente está vindo só gravar e matar a saudade. Só passando. Ver o Brasil, ver o Rio Grande um pouco. Ai que coisa boa. É bom assim. Verdade. Tem casaria bem tranquilo. Tá bom. Tem câmera também, tem segurança. Tá jóia. Tá bom, nós vamos gravar a cidade aqui. Depois a gente volta lá então. Muito obrigado, valeu mesmo. Se gosta do YouTube, minha casa é a Estrada. Acha nós lá, segue e nós agradecemos. Muito obrigado. Gente, a gente vai rodar aí na cidade então né? Vamos rodar. Sabemos que tem um posto aqui atrás. Um posto que dá pra dormir, a costa ao carro pousar aí nesse cegado. Então vamos... Mercado e a sua do Planalto. Vamos rodar um pouco aí pro Planalto né? Pro Planalto né amor. Planalto. Quer abrir? Ficar mais fresquinho? Não, eu já fechei um pouco. Tu tá muito gaúcha hoje né? É... Eu acho que é a água do rio lá gente. Nós tomamos banho lá, quis meio que doer meu... Amor, eu acho que você achou uma linda praça. Vamos parar aí? Interessou né? É... A casa do Papai Noel tá fechada gente. Ah, mas ele tá lá tristinho. Que triste. Gente... A casa do Papai Noel tá fechada. Tá fechada a casa do Papai Noel pessoal. Mas nada que uma batida na porta em um... O de casa. O de casa. Ele deve tá construindo esse presente. Pode ser que um o de casa resolva né pessoal. Olha lá, tem uma mulher conversando com o Papai Noel. Não. Não, não tava conversando com o Papai Noel. Agora estamos se conversando. Ah, pensei que ela tava conversando com o Papai Noel. Ela quase se jogou no chão lá. É que o Papai Noel tá junto. Mô, vamos levar a nossa água fria porque... Senão vão ter problema né? Eu vou sair aqui aí, se fecha aí. E vamos parar o vídeo um pouquinho. Assim já. Ah, amor. Então galera, depois de muitos 35, 37 anos por aí. Voltei a dormir no Rio Grande. Hoje eu vou estar dormindo aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho isso muito legal. E agora nós vamos sair por aqui. Mostrar essa praça. Eu achei essa praça também muito bonita gente. Aqui no Rio Grande também tem praça bonita. E olha que Planalto não é uma cidade grande. Mas é uma cidade mais ou menos boa né. E é isso. É, você vai entrar aqui ou posso fechar? Vou fechar. Pessoal, vou fechar aqui ó. Pra não ter nenhum risco. Beleza, tá. Fechado. Nós vamos caminhar aí. Um pouquinho. E essa cara de canseira aí. Tá cansada? Um pouco né? Não muito né. Tá aí. Achei a gente que é legal. Que que é legal mano? Ficou legal? Achei. Vem das índias. Achei lindo. Ela ganhou das índias gente. Dos meus antecedentes. Achei. Eita glória. Deve tá com problema esse cara aí. Não sei pra que é buzinar aí na avenida né. Deve ter problema no cérebro. Aí nós vamos entrar na... Vamos passar né. Os pés já tá doendo né amor. Eu acho. Eu acho que a gente caminhou bastante. Antes de nós mostrar o Papai Noel. Vamos mostrar o Homem de Ferro aí né. Esse cara é forte. Nós vimos lá na entrada pessoal. Eu queria parar pra gravar. Mas daí acabamos passando. Aí você tá ligando a bandeira do Brasil? Esse aqui é bem brasileiro pessoal. Olha aí. Que legal. Quantos parafusos, porcas, ruelas e rolamentos. Não foi investido aí pra fazer esse caboclo. Esse cara aí é pesado hein. É pesar muito os mil quilos né. É um jeito simples. É um brasileiro forte hein cara. Resistente. Eu tô vendo ponta de eixo. Eu tô vendo mocinética, molas, porcas, parafusos. Embuchamento, buchas. Meu Deus. Quanta peça. Olha de rolamentos que tem nele. Tem um pedaço de freio lá. Pastilha de freio. Tem pastilha de freio. Tem pastilha de freio. Gente, acho que dá pra... É mesmo. Como é que é o nome dele? Furadeira. Tem um pedaço de furadeira. Tem ali? Induzido de furadeira. Você chegou bem hein. Induzido de furadeira pessoal. Induzido de... Outros motorjinhos elétricos né. E tá com cobre e tudo. Mas é... O cara é puro ferro. O que tem de ferro aí. Pedaço de moto né. Correia de moto. Olha e essa correiona aí. De alguma máquina pesada né. É muito, muitos quilos de ferro né. Agora tá bom. Esse cara é forte sim. Vamos ver outro cara. O cara que só aparece no Natal e desaparece depois né. Volta lá pro Polo Noite. Pra onde tem Papai Noel de Verdade. Lá e fica sempre né mano. Sim. Sempre. Pessoal logo vai começar a escurecer. Não vai lembrar muito porque já é assim. É. Nós vamos gravar logo. Lá tá nossa jimbei tá pessoal. Deixamos lá na savana. Na frente do Metal Morch. E agora nós vamos andar por aí. A Isa foi chegando lá no Papai Noel. Ela vai cumprimentar o Papai Noel. Pra pegar na mão do Papai Noel tem que ter álcool gel. Papai Noel não tá de máscara. Não vou pegar na mão. Papai Noel não tá de máscara amor. Não. Tadinho. Tadinho do velhinho. Bem velhinho. Esse parece o Papai Noel mesmo. Papai Noel quase de verdade gente. Olha pessoal fizeram as mãos dele. Muito real. Olha aqui ó. Olha as mãos dele. É a mão de um senhor. Bem certinho gente. Olha cara. Olha o rosto dele aqui ó. Olha até as veinhas assim ó. Parece meu vovô Miguel. Gente que natural. Olha as veias ali ó. Dá pra ver perfeitamente. É muito natural. Esse Papai Noel aqui tá lindo. Planalto hein. Muito bem organizado pelo jeito que eu vi. Planalto Rio Grande do Sul. Muito bonito aqui. Aqui a noite é tudo iluminado. Muito bonito. E agora. A gente vai caminhar pra lá né. Pessoal nós vamos mostrar aqui. Aqui tá os pinheirinhos de Natal. Aqui ó. Bem legal. Muito legal. Muito bonito. Vamos passar pra cá. Vamos ali naqueles banquinhos. Tá aí pessoal. Um banco pra cada um né amor. É. Um pra você. Um pra mim. Olha a canseira dela gente. Nem pode ir com as pernas. Tá difícil? Tá difícil andar amor. Tá. Meu joelho tá doendo bastante. Subi muito hoje a banha assim. Tá bem cansada né. Eu sei que você tá cansada. Por isso. A gente vai gravar esse vídeo. E vamos. Parar né. Vamos. Descansar. Achar um posto ali. Encostar van. Descansar um pouco mesmo. De verdade né. Isso que nós entramos numa água fria. Hoje. Pra relaxar um pouco o corpo. É. Só que nós pegamos um trecho muito ruim. De estrada de chão né. Paralepípedes. Estrada de chão. Buraquinhos. Estrada ruim mesmo pessoal. O trecho de Iraia Planalto. Foi difícil. Tem um pouco de asfalto. Mas tem umas estradas que tá em reforma. E outras que tá abandonada praticamente. Que tá paralepípedes. Cada buraco gente. Que não dá mais pra andar. Afundou sabe pessoal. Não é buracos. É aquelas baciona. Aqueles panelão né. E é muito ruim. Passamos lá na área dos índios. Ali na frente da área dos índios pessoal. Fiquei triste. Parece um abandono. Parece que os índios não. É. São esquecidos. Sinceramente. Parece que o pessoal. As autoridades esqueceram os índios. Eles estão abandonados no Brasil. Seres humanos que são desvalorizados. Que compram e pagam. E gastam com impostos igual nós. Todos nós pagamos impostos. Os índios também. Eu acho que eles merecem um pouco de. Mais de atenção. Porque eles. Compram um quilo de sal. Eles pagam imposto. Compram gasolina. Pagam imposto. Compram qualquer coisa pra comer. Pagam imposto. Então os índios pagam imposto. Igual nós né. Sim. Eles pagam imposto hoje. Ou será que pros índios não tem imposto. Aí que tem. Mas tem abandono também né. Os índios não deveriam ser abandonados pessoal. No Brasil. Imagina. Se eles vão comprar uma pacotinha com o outro. Eles pagam imposto. Mesmo coisa que a gente. Pagam imposto. Eles vão comprar. Qualquer coisa que eles vão comprar. Eles pagam imposto igual a gente. Gente. Eu. Eu queria que todo mundo fosse igual. Que as pessoas demonstrassem amor. O pobre pelo rico. O rico pelo pobre. Porque nós não somos melhores um que o outro. Depois que mora. Vai todo mundo pra um caixão. Todo mundo vira pó. Vira terra. Então. Não vamos querer ser melhor. Vamos ser iguais. O que vocês acham? De uma vida mais igual. Mais feliz. É. Os bichinhos estão mordendo. Não estou gostando. Pessoal. Tem. Mosquitinho pólvora. Por aqui. Então. A gente vai ter que sair daqui. É. Porque já está tudo mordido aí. Gente. De mosquitinho pólvora. Já não tem onde morder os pés mais. Então. Vamos caminhar. Vamos sair. Ali por lá de cima. Vamos dar uma volta na traça. Ó amor. Vai gravar. Eu vou andar por aí. Só. Poucos minutos. Gente. Ela está. Um bagaço. Gente. Eu não estou. Eu também o banho de rio. Meu mundo parece que está fazendo assim ó. Não sei se não vai me incomodar da noite. Agora. Se você é por causa do vento da van. Olha para cá e fala. Fala e olha para o lado. Olha para cá. Olha. Mostra a cara. É que eu estou olhando na van. Vem. Converso. Se você é por causa do vento da van. Desculpa. É disfarce. Não é disfarce. Se você é por causa do vento da van. Ou é porque. Foi tomar banho no rio pessoal, a gente gravou, foi tão legal, fomos lá nadar, brincar um pouco na água, afundei ela na água lá, foi tão bom, só que infelizmente o vídeo não ficou legal, o sol pegou e deu um brilho cruel né, acabou com o nosso vídeo, tive que excluir, não mandei o vídeo, nosso primeiro banho gostoso que tomamos eu e ela deitar dentro da água gente, uma coisa que a gente sempre sonhou fazer e deu certo aqui no Rio Grande do Sul, mas infelizmente o vídeo não prestou, mas nós achamos outro rio e vamos mergulhar, de noite não tem sol para dar brilho, é? Nós achamos uma hora, uma hora dessas nós achamos né amor, um riozinho, gente vamos caminhar um pouquinho mais aí e logo a gente volta a gravar e falar com vocês, beleza? Entra no canal aí pessoal, se inscreve, compartilha, seja mais um inscrito no canal Minha Casa e a Estrada e nós estamos com vocês, beleza pessoal? gente, a canseira está bastante, então a gente não vai continuar andando muito aqui em Planalto, eu acho que nós vamos dar uma volta, indo para o posto e quando chegar lá a gente talvez encerra o vídeo ou então encerramos agora com a linda paisagem da praça pública aqui em Planalto, Rio Grande do Sul. gente, muito obrigado, eu vou encerrar mesmo, eu também estou, só o pó, canseira né amor, é normal, tá amor, filma esse gatão andando por aí, filma esse gatão aí que já não está aguentando nem falar gente, filma esse gato quase morto e cansado, doce, gente, a gente está gravando hoje para vocês aqui, porque amanhã cedo a gente já está pegando estrada de novo, tá gente? é uma cidade, então nós temos que mostrar Planalto, é uma cidade muito bacana aqui no Rio Grande do Sul, mas pessoal, sinceramente, se eu sou um gato, eu não estou conseguindo nem miar, então só o pó, quer encerrar? então, vou encerrar, deixa seu like, compartilha nossos vídeos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, obrigado